Eu sou o Lino Sangue Novo e este é o Café com a Moura. Agora são 20 horas e 8 minutos do dia 21 de 10. Até 14 horas mais ou menos, depois disso eu não vi mais nada, houve aí uma tentativa de substituição de liderança no PSL, né? Porque saiu a Joyce Halsman e saiu descendo a lenha em todo mundo. E eu até já comentei que o TSR deveria verificar isso aí. O menino lá, Frota, saiu do partido e está descendo a lenha no Bolsonaro. O delegado ou alguma coisa está descendo a lenha no Bolsonaro. Tem um monte de gente descendo a lenha no Bolsonaro e no PFL. Muito bem, então houve uma troca aí, por volta de meio dia, entre 10 horas. Parece até que saiu no jornal, eu ouvi assim vagamente, jornal das 13 horas, né? Saiu e ouvi vagamente que estava aquela troca. Nossa, ninguém sabe quem é quem, eu já não sei se foi definida. Mas então, até agora, para mim, não está definido porque... Bom, tudo bem. Então, veja bem. Agora, por que está havendo tudo isso? Eu comecei a analisar. O Bolsonaro, eu já falei aqui que ele é inconstante. Não só politicamente, como também na vida pessoal. Mas a vida pessoal eu deixo de lado. Mas vamos analisar aqui um negócio. E que cada um analise. Porque a minha avó, ela dizia o seguinte, é impossível que todo mundo esteja errado e você é certo. Então, vamos analisar aqui. Em 90, o Bolsonaro, eu já comentei, né? Que ele estava no nono mandato. E em 90, ele se elegeu o deputado federal pelo PDC, Partido Democrata Cristal, se eu me lembro bem. Depois, ele se filiou a oito partidos. O que dá o nome, né? Que foi o PPR, Partido Publicano, não me lembro bem. Que ele ficou de 93 a 95, ou seja, dois anos. Depois, ele ficou de 95 a 2003, oito anos. Olha, rapaz, ficou oito anos no PTB. Depois, ele foi para o PTB, ficou dois anos. 2003 a 2005. Foi para o PFL, que ficou só em 2005. Em outras palavras, se ele ficou no PTB de 2003 a 2005, ele ficou no... Ele foi para 2005 para o próprio PFL. Então, ele não ficou dois anos no PTB. E, imediatamente, ainda em 2005, ele foi para o PP, Partido Podre, como eu costumo dizer, que é o mais podre que existe, Partido Progressista. E ele ficou até 2016. Ficou um longo período para ele, né? Depois, ele foi para o PSC, de 2016 a 2017. Depois, ele foi para o PSL, que é o partido atual, que é em 2018. Agora, o Bolsonaro, ele já pensou em se filiar o Prona. Prona, aquele do Enés Carneiro, né? Meu nome é Enés. E em 2017, que foi agora, inclusive houve festa aqui em Bracena, né? Quando uma pessoa se filiou... Eu vou até dizer que foi o Sr. Oswaldo Garcia que se filiou ao Patriota, mas só que porque achavam que o Bolsonaro viria. E eu tenho fotos aqui com tudo dele. É, que eu fui lá na filiação, né? Então, e ele já chegou a conversar com o DEM, que é o atual Patriota que eu estava comentando, né? Agora, já se fala... O DEM já caiu fora, né? Do PSL. E já se fala em ele vir para o Patriota. Então, veja bem. Olha a inconstância do homem. Olha a inconstância do Bolsonaro. Será que todos os partidos estão errados e ele está certo? É esquisito, né? Agora, o que me chamou a atenção hoje... Eu confesso que eu não tinha lido isso ainda. Eu tenho a vida pergressa, mas ela está desatualizada do Jair Bolsonaro no meu site, viu? Saiba quem é Jair Bolsonaro. Procura lá. Mas está desatualizada. Agora, o que me chamou a atenção, veja bem. O Bolsonaro, ele fica falando que o PT queria implantar a ditadura, que é a ditadura para lá, a ditadura para cá, a ditadura para a Venezuela, né? Então, ele fica lá, que é comunista, que tem ditadores, e outros, né? Mas eu estive sabendo agora, hoje, que eu li isso aqui. Vou ler textualmente. Bolsonaro se interessou pelo exército aos 15 anos, quando ele e amigos forneceram dicas para os militares sobre possíveis esconderijos de Carlos Lamarca, que havia montado um campo em Vale do Ribeira para treinar guerreiros contra a ditadura militar. Ou seja, ele deturou um camarada que queria lutar contra a ditadura. Então, pergunto, ele é a favor ou contra a ditadura? Cada um que analise como quiser. Eu só te digo uma coisa. Se ele vier para o patriota, eu que estive pensando em ir para o patriota, estou fora, Falta Fernandes. Bom dia a todos.